A Palavra de Deus em Eclesiastes, no capítulo 3, se você pode abra comigo, ela diz assim Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de lançar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz E eu creio que o melhor tempo para cada um de nós é o tempo de Deus E no tempo de Deus não acontece uma coisa só, várias coisas acontecem na medida que nós caminhamos com Ele A gente vai ter o nosso talk de relacionamentos, mas antes disso eu quero orar Para que nessa manhã onde você se encontra Você tenha a paz do tempo perfeito de Deus Amém? Vamos orar Jesus, obrigada por essa manhã Obrigada pela sua presença tão palpável aqui, enchendo os nossos corações Pai, nós cremos que existe um tempo certo para cada ocasião Para cada coisa na nossa vida, na nossa história contigo Deus, e aonde quer que cada um dos seus filhos esteja hoje Eu oro que eles sejam encontrados pelo tempo perfeito do Senhor Em nome de Jesus Amém e amém Eu estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo o nosso talk de relacionamentos E eu queria receber os nossos convidados, nossos queridos convidados Então eu quero convidar o Elton e a Carmen, pastora Elton e Carmen Pastora Raquel e Alex Obrigada pelo convite e por estarem com a gente hoje Podem se assentar aí Bom dia Bom dia Bom dia Relevance, relevance Quando a gente estava planejando esse momento e pensando sobre como poderia ser O nosso talk de relacionamentos nesse dia O que de Deus a gente podia passar e compartilhar Duas coisas vieram no meu coração A primeira é que De fato, Deus é um Deus criativo E Ele é um Deus detalhista Ele criou os céus e a terra Ele criou o homem, Ele criou a mulher Ele criou, enfim, os animais Ele criou a atmosfera Deus criou E Deus, Ele tem um planejamento para tudo o que Ele faz Não é por acaso Deus não é um artista que se você virar para Ele e falar assim Se Ele tivesse feito um quadro Aí você vira para Ele De onde veio a ideia para esse quadro? Como você criou para esse quadro? Deus não fala assim Eu deixei a tinta cair por acaso E o planeta Terra surgiu Não é a linha de Deus Deus é um Deus que Ele sabe O porquê Ele cria E como Ele cria Então quando eu falo sobre Deus me criou E a minha individualidade como pessoa Eu tenho a certeza que Deus Planejou e determinou a minha e a sua criação Mas mais do que isso Deus, Ele é um Deus que tem um design Para a nossa maneira de relacionamento Seja ela qual for Quem criou a amizade? Deus Quem criou o companheirismo? Deus Quem criou a família? Deus Essas relações Que nós achamos que foram inventadas Por nós muitas vezes A verdade é que Quando você conhece a Deus E você lê a palavra Você vai vendo que tudo Tem um princípio E que Deus tem um desenho Bom e perfeito Para todas as coisas Então quando a gente pensa Sobre os nossos relacionamentos A nossa maneira de se relacionar Com as pessoas A gente precisa lembrar E ter essa certeza De que Deus tem um desenho Para isso também E conhecer a Ele É se aprofundar Nas verdades bíblicas sobre isso Na verdade do coração de Deus Sobre as coisas E isso traz muita paz E alegria para o nosso coração Eu hoje Separei algumas frases E alguns Alguns textos bíblicos E algumas frases As frases Elas são frases Que foram postadas Nas mídias sociais Dos nossos convidados Eles não sabem disso Gente É que eu tinha que Brifar vocês Mas nem tanto Que se não Ia perder a graça Então eles postaram Algumas coisas Ao longo Dos últimos anos Nas mídias sociais deles E eu usei Algumas dessas frases Eu vou ver se eles se lembram Se eles lembram Do que eles postam E se vocês Talvez conseguem Identificar Quem falou Cada coisa Isso é um elemento Surpresa Eu não lembro Nem que eu comi ontem Vai ser bem interessante Então isso aí É uma coisa Que a gente vai Fazer juntos Mas um dos textos Antes da gente começar Com isso Que eu Separei É o texto de 1 Coríntios 7, 8 e 9 E é quando O apóstolo Paulo Ele fala um pouco Sobre relacionamento E é muito curioso Porque uma das coisas Que o apóstolo Paulo Fala É que se dependesse dele Ou pelo conselho dele Para a igreja Daquele momento Ele aconselha Que as pessoas Ficassem solteiras Vocês acreditam Nisso, gente? É verdade O apóstolo Paulo No seu ministério Lidando com a igreja Lidando com as pessoas Conhecendo o coração Conhecendo os jovens Conhecendo os mais maduros Ele falou O meu conselho É que vocês Permaneçam solteiros Aí ele fala Mas eu sei Que nem todo mundo É como eu Tem uns que falaram Ufa Tem outros Que se identificaram Eu não sei Qual é o seu contexto Às vezes na igreja A gente esquece De falar sobre isso E ele falou Ele falou Olha, o meu conselho Para você É que vocês Permaneçam solteiros Mas Esse texto Vai falar isso Se você não der conta Então é melhor Você se casar Não der conta Do que? Ele estava falando Sobre os controles E desejos Sexuais Então você segue Esse caminho A gente sabe Que Deus É um Deus Que celebra O casamento E a família Também Mas por que eu já comecei Falando sobre isso Porque eu não sei A sua história Eu não sei O seu contexto Com Deus Eu não sei Para que você Foi chamado Ou um momento Talvez você Esteja vivendo Sua fase Solteiro E você deseja Se casar Mas talvez Você vai ter Graça de Deus E vai viver Uma vida Solteiro Deus é maior Do que os meus Pensamentos E do que aquilo Que eu acho Que você deva fazer Tanto que O próprio apóstolo Paulo se coloca Numa posição De estar aconselhando Ele não fala É isso que você Tem que fazer Porque ele falou Essa é a graça Que Deus me deu Como existe também A graça Para se relacionar Para casar O namoro Às vezes a gente Não vê a Bíblia Falando sobre namoro Por que? Porque o namoro É um meio Não é o fim A Bíblia fala muito Sobre casamento Quando a gente vê Casais A gente vê Eles normalmente Ou já No momento Do casamento Ali instituído Biblicamente Ou a gente vê Eles no momento Separado Para casar Maria estava Noiva Na nossa linguagem De José Por que? Porque é a fase Do meio É a fase De tomada De decisão É a fase De escolhas Mas não é O fim das coisas É o processo E aí eu quero Começar com uma Primeira frase De um dos nossos Convidados Vamos lá Que eu sei Que vocês estão Curiosos E essa frase É recente Gente Aí eu vou ver Se eles se manifestam Se eles descobrem De quem é E falam É minha Tá? A frase é a seguinte Quando eu Tem que ter um negócio Tem que ter um negócio Para apertar Tem que ter umas tortas Também É de virar a cadeira É que está valendo um almoço Fiquei sabendo Aí velho Opa Opa Gente Alex essa frase foi sua Eu achei muito legal Porque você relembrou O momento em que você estava solteiro É verdade E aí Pode comentar Então É Uma longa história curta É Eu não nasci na igreja Então Tenho muitos irmãos E a gente Sempre curtiu sair Etc e tal E Teve um momento Né É Que eu Eu lembro até hoje Estava numa balada Com meu irmão no sul E a gente saiu dessa balada E já devia ser umas Sei lá Uns Sete horas Oito horas da manhã E a balada era na praia Era na praia do Rosa E assim Eu já tinha ouvido falar de Deus Eu já tinha ido na igreja Mas eu não queria levar Deus a sério Né Eu não queria compromisso Eu achava que Deus era Era muito compromisso Era muita regra Essa era a visão que eu tinha Porque eu olhava os meus primos Da igreja E falava É tudo isso que eu não quero Né Eles já tocavam no louvor Não sei o que E a gente quando ia pra igreja Tinha um futebol da igreja A gente falava palavrão Ficava meia hora fora da quadra Então esse era o contexto Mas aquilo lá Não Eu sou uma boa pessoa Não roubo Não mato Não uso droga Não falo mal de ninguém Mas enfim Quando a gente saiu daquela balada A gente saiu E a gente subindo a ladeira Da Praia do Rosa A gente se abraçou E começou a chorar Foi muito espontâneo Porque eu falei Meu Eu tô com Jesus na cabeça Ele falou Eu também tô com Jesus na cabeça E foi muito verdadeiro E ali a gente fez uma aliança E eu acredito muito na palavra Porque a gente olhou Porque a gente olhou um pro outro E a gente falou Cara, vamos buscar Jesus E aí a gente Ali foi realmente um marco Na nossa vida Acho que da nossa conversão Daquele dia em diante Não é que eu parei de mentir Continuei mentindo Continuei não sei o que Continuei um monte de coisas Mas assim Eu comecei a tomar decisões Que eu falei Não, eu preciso Colocar Deus no centro Então Eram vários momentos Que eu olhava o meu caráter Sendo confrontado E aí onde que eu chego Nessa frase Porque daí Quando eu entrei na faculdade Primeiro ano Eu meio que fui O cara que mais causou Na faculdade E o segundo ano Eu já tava Falando Não, eu preciso levar Deus A sério Foi quando eu tomei Outra decisão radical Falei Vou levar Deus a sério Então Eu parei de sair Já não tava mais Curtindo sair também Já tava na vibe de esporte Tava numa outra vibe Aí conflitavam os interesses E E aí eu comecei a orar Falei Deus Eu quero uma mulher Pra casar Porque assim Os meus namoros Anteriores Eram Eram namoros Que eu tava buscando Muito prazer egoísta Não era um namor Até o A própria relação sexual Eu não casei virgem Então a própria relação sexual Era algo egoísta E E eu lembro de um pastor Da igreja casar É um emal Que ele me falou Uma vez Ele falou Cara Você tá andando Num fusquinha Mas Deus já tem Uma Ferrari Na sua garagem E você desce Todo dia E você tem A chave No contato Da Ferrari Mas você monta No fusquinha E isso Foi uma frase Que eu guardei Caramba E aí eu comecei a orar Eu falei Deus eu quero uma mulher Pra casar E que essa mulher Me aproxime mais do Senhor Eu pedi isso Mas eu pedi assim Assim muito Porque eu falei Deus se você me dá Uma mulher Que me afaste do Senhor Na época era o pânico Eu falei Se você me dá Uma paniquete Vai ficar muito difícil Me dá uma mulher Que me aproxima do Senhor Eu fui verdadeiro E eu tenho Casei com uma pastora Então Que ela foi Reconhecida pastora Agora há pouco tempo Mas Quando eu comecei a namorar a Raquel Ela até fala Que ela não tava Na melhor fase Dela com Deus Ela vai contar um pouco Pra vocês Mas na verdade Eu já enxerguei Nela esse coração Porque a primeira vez Que eu fui pra casa dela Em Marília Cinco horas daqui Sem praia Isso é amor gente Isso é sacrifício Um cara que surfa E namorar uma mulher De Marília Cinco horas Meu A gente vai falar Sobre essas coisas E Quando eu cheguei lá Os pais dela Falaram Eu posso orar por vocês Porque Se a Raquel tá te trazendo aqui É porque você é um cara importante E aquilo mexeu muito comigo Eu falei Não, peraí Tudo aquilo que eu já vinha pedindo Pra Deus Que era uma mulher Que me aproximasse dele Uma mulher Tá acontecendo Então por isso que eu escrevi isso Eu falei Eu acho legal isso De De revelar Quais foram as orações Feitas Porque isso fala Sobre a intenção Do coração O que que O que que você tem Pedido pra Deus Ou Onde você quer estar No seu relacionamento Com ele Quando ele Quando ele tá nesse lugar Que é dele Que é De único De primeiro E existe uma intenção De se aproximar Dele Eu realmente acredito Que todos os outros Relacionamentos E pontos Da nossa vida Eles vão se organizando Ao redor disso Tem uma frase Que eu escrevi Eu gosto muito de falar Que é A primeira história A mais importante Que você escreve É a sua história Com Deus Todos nós Temos uma história Uma história gigante E preciosa De amor Com Deus E aí É importante O relacionamento Que você desenvolve Com ele E o segundo Relacionamento É o que você desenvolve Com as pessoas Mas esse lugar De estar construindo Uma história Com Deus E aí você Começa a citar Como o Alex citou Momentos Por exemplo A gente saiu Aquele dia Da balada E aí a gente fez Uma oração Ele tá falando Da história dele Com Deus E todos nós A gente tem Uma história Com Deus Ela é preciosíssima Ela que vai escrever Os outros tipos De relacionamento E relações Que a gente vai ter Então eu queria Te lembrar disso hoje Você tem Uma história Com Deus E ter uma história Com alguém É sobre Ter coisas Que só vocês sabem É sobre Ter uma comunicação Clara É sobre Lembranças Preciosas Que você pode Olhar pra trás E falar Nossa Foi assim Que eu cheguei Aqui Foi naquele momento Aquela oração Naquele lugar É Foi engraçado Você falar isso Porque eu me lembrei Que Eu tô com isso Nessa semana Me lembrando disso Que há uns Acho que Acho que nove anos atrás Eu fui orar Uma vez Num monte Nem tava morando Aqui no Brasil E Tava nesse monte Estava orando Com alguns amigos E teve um momento Que eu fiquei Isolada Assim Num lugar recluso E Eu tava orando E naquele dia Eu senti De fazer Uma oração De aliança Com Deus E aí Eu falei Assim Eu lembro Que nessa oração Eu falei Pra Deus Foi muito espontâneo Eu falei Senhor Eu quero O seu sobrenome Eu faço Uma Uma entrega Total De vida Eu me aliancio Com você E com certeza Aquilo foi um capítulo Muito precioso Da minha história Com Deus São orações Que ninguém pode fazer Por você É um lugar Que ninguém Pode dar É você E ele Né E aí ele vai Te levando Nos seus relacionamentos Com outras pessoas Né E aquilo que você Vai construir É ao redor Dessa Dessa Chamada Eu queria colocar A foto do antes e depois Da Raquel e do Alex O ano que eles começaram A namorar A Raquel Conta Foi 2014 2014 A gente se conhece A gente fez faculdade juntos Né Desde 2008 Né Quando começou a faculdade Ela já me chavecava Não chavecava A foto Da Raquel Aí Era a copa Gente Era a copa Copa de 2014 E hoje a gente Está comemorando Oito anos juntos Porque a gente Nós conhecemos A faculdade Mas começamos a namorar Só em 2014 A gente se formou Em 2011 Nesse período A gente perdeu o contato Né Que era colega de faculdade Oi, oi e tal Amigos em comum Mas também não tinha A gente não se via Como um interesse Assim Naquela época Cada um Tinha vidas muito distintas Né E a gente começou a namorar Em 2014 Na copa Kel Voltando para a copa De 2014 Até esse momento De hoje Aqui Eu tenho duas perguntinhas Para você compartilhar A primeira Que eu queria que você falasse Assim Como é que começou Como é que você abriu Espaço Para esse relacionamento Na sua vida Então Diferentemente Assim Do Alex Eu estava numa fase Da minha vida Muito atribulada Tanto Profissionalmente Falando De buscar Minha identidade Profissional Tanto Como relacionamento Eu tinha tido relacionamentos Muito conturbados E eu comecei a buscar Deus De uma forma Muito orgânica Eu venho De uma família Cristã Tive um tempo Enorme Toda a minha adolescência Foi dentro da igreja Mas nesse período De faculdade Principalmente Quando eu vim Para São Paulo Saí de Marília Eu me afastei De Deus Eu quis viver Uma vida Independente Dele De tudo aquilo Que eu já tinha vivido Por questões Que eu estava ferida Também com relação A instituição Igreja E tal Só que eu estava Tão ferida Eu cheguei emocionalmente Ao fundo do poço Mesmo De tantos relacionamentos Atribulados Que me tiravam a paz E eu comecei a buscar Deus Eu comecei a lembrar Por isso que é importante A gente ensina a criança O caminho que deve andar Tudo aquilo que meus pais Me ensinaram Durante toda a infância Começou a retornar Ao meu coração E eu comecei a orar Falei Deus Eu quero um relacionamento Que me dê paz Eu não aguento mais Sabe Viver angustiada Não aguento mais Ficar chorando Eu não aguento mais Ficar com esse sentimento De angústia Ficar em crise Eu estava vivendo Tudo isso E como Quando eu Engraçado Quando a gente começou A conversar de novo Foi em 2013 Que eu comecei a trabalhar Numa marca de surfwear E o Alex surfa E a prima dele Coincidentemente Trabalhava no mesmo grupo Que eu Aí ele me mandou Uma mensagem Poxa, que legal Você trabalha na marca tal Minha prima trabalha Na outra marca Poxa, legal Começamos a conversar E aí O que você está fazendo Aquela coisa Aí fomos Sair Só em 2014 Acho que foi em maio Depois do meu aniversário Acho que em maio E a primeira coisa Que me chamou no Alex Que realmente Eu resolvi Abrir o meu coração Que meu coração Estava assim Foi que ele começou A falar de Deus Da experiência Que ele tinha tido Com Deus E eu nunca Tinha vivido Um relacionamento Com Deus No centro Nunca tinha vivido Um relacionamento Com uma pessoa Que era cristã E aquilo Marcou muito Assim Eu falei Poxa, como é bom Você conversar As mesmas coisas Com a pessoa E a pessoa te entender E a gente estava passando Por essa fase também De se descobrir em Deus A nossa identidade em Deus Então o primeiro ano Do nosso namoro Foi muito uma construção Pessoal E uma construção De casal De alinhar Uma nova visão Do que é um namoro Cristão Do que é um namoro Colocando Deus No centro E foi muito Assim Foi um ano Difícil De a gente Alinhar várias coisas E eu considero Um namoro Muito importante Porque eu falo Que namoro Foi feito Para acabar mesmo Diferente do casamento Namoro Tem uma porta Que você pode sair Mesmo com o buffet Pago Você não está preso Àquilo Você analise Tudo Que você tem Para analisar Converse Sobre todo Tipo de assuntos Cultura familiar Então o primeiro ano Foi aquele ano decisivo A gente pode continuar Ou não E ele estava Com uma intenção De ter alguém Para casar E eu também Eu não queria mais Perder tempo Eu não queria mais Relacionamentos Vazios Sabe Então o que realmente Fez eu abrir O meu coração Sem dúvida nenhuma Foi ver o coração Do Alex Voltado para Jesus Você falou um negócio Que me lembrou Puxa a nossa próxima frase Pode passar a foto Atual deles Para a galera Anos depois Puxa A Akela falou Relacionamentos Foram feitos Para acabar A próxima frase Os desencontros Que passa O jovem solteiro Esses Eu não aguento mais Foi você Foi você Eu acho que eu não tenho Capacidade para escrever Isso aí não Gente Essa frase é minha Essa frase é minha Não tenho essa capacidade Não gente Por que eu quis pegar Essa frase Primeiro porque eu sou A única solteira Aqui do rolê Então alguém tinha Que representar Mas É interessante Porque Quando a gente está Solteiro Nessa fase Eu acho que você tem Como é um momento De decisão Você tem altos e baixos Você tem Diversos momentos E Eu realmente Experimento da minha vida Dessa paz Que Assim Excede o entendimento De saber que Deus Tenha um tempo Para todas as coisas Mas não é porque Você crê nisso Que você não tem Momentos de desafio De dúvida De incerteza De ansiedade E aí Quando você escreve Ou você é artista É um pouco diferente Das outras pessoas Porque Às vezes você Tem Por exemplo Uma noite ruim Ou um momento difícil E aí no outro dia Você acorda e está tudo bem Quem já experimentou isso Semana passada Um amigo meu Me mandou uma mensagem Eu não vi Ele falou Nossa, eu estou mal Estou pensando em voltar Com tal pessoa Eu não vi No outro dia de manhã Eu mandei uma mensagem Assim E aí, está tudo bem? Está tudo bem Foi só um negócio Do momento A gente não tem isso A noite está terrível As duas da manhã Às oito do outro dia Já está tudo bem Acontece Mas quando você escreve Você pinta Você pinta Você é artista De alguma maneira Você registra Essas coisas Você escreve Poema Poesia Eu tenho os postados Os não postados E aí, depois que você está bem Você se lembra Daquele momento Que você viveu E aí, eu tirei essa frase De um dos poemas Que eu escrevi Que chama Desencontros Porque a gente fala muito Sobre encontros Nos relacionamentos Mas, quando você está solteiro Você passa pela fase De coisas que não dão certo Aí, quando a Kel falou Sobre término Foi feito para terminar Eu comecei a escrever E depois Depois desse poema Fica alegre, tá? Mas, assim Eu acho uma resposta No fim dele Mas, o que eu concluo É que Às vezes, para você encontrar Aquilo que é Você precisa abrir mão Do que não é Sabe? E existe na nossa vida Um medo muito grande De perder alguma coisa Às vezes Ou de ficar sozinho E o medo De ficar só O medo de perder Pode te fazer Se privar De viver O melhor de Deus Para a sua vida E para a sua caminhada Então Eu acho que a gente Precisa pensar E refletir sobre isso E deixar essa verdade Entrar no nosso coração Que Fins de relacionamento Muitas vezes São parte Do processo Que virá No futuro Né? E aí Que é Voltando Voltando para você Eu queria Só que você Compartilhasse com a gente O que você acha Assim Importante nisso De você avaliar Quando você está Num relacionamento No meio Do caminho Eu vi Eu vi até Uma foto Ontem Do Johnny Depp Com a ex-esposa Aí estava Escrito assim Tudo que você Deve conversar Durante um namoro Que provavelmente Eles não fizeram Mas como eu falei Namoro é o meio Como você falou E é o momento De pesquisa E observação Né? Então Para mim O primeiro ponto É ver os princípios E valores da pessoa Sem dúvida nenhuma Não arrume Para a sua cabeça Porque vai dar beola Na frente Pense que o casamento Potencializa tudo No namoro Então veja se você Consegue conviver Com os defeitos Da pessoa Porque qualidade É fácil conviver Defeitos do tipo A pessoa é atrasada A pessoa É Ela deixa Sei lá Tudo bagunçado Né? Tem N Tipo Você consegue conviver Com aquilo Ou aquele é o super Big deal Para você Que no casamento Com certeza Vai piorar isso Né? Vai potencializar Mais ainda Converse sobre Cultura familiar Como que é a cultura Da pessoa Como que ela foi criada Eu vim Eu sou filha única O Alex tem quatro irmãos São culturas Completamente diferentes Que a gente foi criado E isso no casamento Você também vai enfrentar Conflitos sobre isso Do meu jeito Do seu jeito Converse sobre as expectativas Financeiras da pessoa Sobre filhos Quantos filhos você quer ter? O homem quer ter Dois filhos A mulher não quer ter filho E aí? Você tem que meio que Ranquear as suas prioridades Sabe? Saber exatamente Realmente o que você quer O que você espera Daquilo E tem muita gente Que namora Achando que já está No casamento Né? Namoro não é casamento Então Namoro não tem que ficar Dividindo conta Conjunta Por exemplo O dinheiro da pessoa O dinheiro da pessoa O dinheiro da outra pessoa O dinheiro da outra pessoa As agendas Ainda não são agendas Que estão unidas Tem gente que Não, você não vai Naquele lugar Não sei o que Eu vejo que faz Uma proibis Calma Você ainda não está No casamento Saiba viver as fases Você está namorando Você está Naquele momento Você está pesquisando Você está observando Construindo junto Claro que o objetivo Do namoro É o casamento Né? Mas pode acontecer Muitas coisas Sabe? Isso que a A Lê falou De medos Né? Você tem medo Às vezes de ficar sozinho E você aceita coisas Por esse medo Isso não é saudável Dentro do namoro E uma coisa importante Também é a questão De o corpo De um não pertence Ao outro Né? De você respeitar O corpo Do seu namorado E da sua namorada Porque a lógica bíblica É de imoralidade sexual Né? O que que a Bíblia fala? Que o nosso corpo Pertence a Deus Então você não tem ainda Essa responsabilidade Do casamento E essa união Realmente Né? Essa aliança Então saiba viver As fases E conversar muito Muito Realmente se abra Sabe? Olha, olha Eu sou assim Eu fui criado desse jeito Seja sincero Namoro é pra isso É muito É muito bonito O conceito De casamento bíblico Né? Porque é uma entrega Completa Né? Um pertencimento Completo De corpo A alma Espírito De toda a sua vida Você Vai precisar avaliar No fim das contas A seguinte questão Eu Estou disposto A entregar a minha vida A entregar a minha vida Para essa pessoa E receber Dela Toda essa responsabilidade Da vida Dela Já parou Para pensar nisso? Acho que o namoro Aqui eu estou falando isso Você conversa Você Enfim Conhece Você respeita Os limites De cada fase Mas no fim das contas Você vai ter que responder Dessa pergunta Se a gente for ver O que significa O casamento na Bíblia Eu estou disposto A entregar a minha vida A essa pessoa? Gente, é muito sério Eu estou solteira É sério? Eu assim Né? Chega a dar um sustinho Eu estou disposto A entregar a minha vida E eu estou Comprometido A arcar Com a responsabilidade Da vida De alguém E aí você pode falar Ai, nada a ver Isso, cada um Responsável Falou a sua vida Não, isso é bíblico É por isso que a nossa geração Assim, às vezes Está um pouco distante Da verdade A gente precisa Começar a pensar E cultivar Esses princípios Do nosso coração Ser responsável Por outra pessoa E aí se o momento Do casamento É o momento Dessa entrega De corpo, alma e espírito A gente já falou aqui Que a vida sexual Ela é uma definição Do que é o casamento Inclusive É parte do que é o casamento Então por isso É para esse momento Como é que eu vou honrar Esse caminho até lá? Quando a gente fala sobre Pureza, santidade Diante de Deus A gente está falando Sobre a inteireza Das coisas O que é algo puro? É algo que é completo Que é inteiro Que está com a essência E aí a gente volta lá Sobre o desenho de Deus Para as coisas Então Deus tem um desenho Para a minha vida Quanto mais eu caminho com Ele Mais eu tenho revelação Desse desenho de Deus Quanto mais eu me relaciono Com Ele Mais eu entendo Qual é o desenho dEle Para o relacionamento Então um relacionamento íntegro Uma vida em santidade Ela não diz respeito Só ao sexo Ou as relações Diversas que você pode ter Mas ela diz respeito A essa revelação Da inteireza Que Deus planejou Para aquele relacionamento específico E é muito precioso Você poder viver A inteireza Do que Deus planejou Em todas as áreas Da sua vida Então é um presente Dos céus Para nós Que independente Da fase Do tempo Que a gente tenha A gente viva A inteireza Do que Deus planejou É sempre melhor E aí Próxima frase Para a gente Continuar É a seguinte Servir ao seu lado Tem sido Um privilégio Imerecido Não é da Carmen Essa é minha Essa é minha Diminuiu um pouco Diminuiu um pouco O patamar É minha Não Achei forte Gente Repete aí Para mim Servir Olha isso Pastorel Estou apaixonado Eu sou Servir ao seu lado É um privilégio Imerecido É Minha gatinha aqui É da hora Nossa Vou chorar Pode chorar Vamos voltar no tempo Ninguém conhece O meu lado sentimental É porque É curioso A nossa história Começou E continuou Como serviço mesmo Nosso relacionamento E o serviço Sempre O serviço A igreja E ao corpo de Cristo Sempre andaram Muito conectadas Muito junto A gente vai Ter o tempo aqui Para ir Contando os pedacinhos Mas a época Que a gente mais Se desenvolveu Assim E ganhou corpo Nosso relacionamento Foi justamente Numa época Em que a gente Tinha os nossos amigos E um grupo Como a gente tem aqui Na igreja Que a gente se reunia E aí O líder Abandonou Esse grupo Só que a gente Já tinha se esforçado Tanto para levar Os nossos amigos Para lá E a gente estava Vendo fruto Na vida Dos nossos amigos Porque a gente Olhou um para o outro E falou assim Mas e agora? Então perdeu tudo? Não Ai, eu não sou líder Você também Não, a gente não sabe Como fazer isso Mas vamos lá Se a gente pode entrar aqui Ajoelhar A orar pelos nossos amigos Então é o que a gente Vai fazer E foi o que a gente fez E daí surgiu Os outros sentimentos Isso já Numa etapa Teve outras Antes disso Mas Eu entendo O que ele quer dizer Com isso Por isso Porque realmente O serviço E o amor Foram algo Que foram sendo construídos Assim ao longo De muitos anos É Eu vejo mesmo Muito isso Em vocês Dessa parceria No propósito Foi desde o começo Isso Foi muito louco Porque Eu sempre vi A Carmen O jeito que ela entrou Na minha vida Eu sempre vi Um presente Sabe? Pra me completar Em Deus Então Esse serviço Foi bem antes Da gente começar A se gostar Então a gente Foi muito amigo Antes De ter uma relação Um com o outro A gente ficou muito amigo E aí tem toda Uma história Que eu acho que Depois você vai perguntar Eu vou perguntar agora Você Assim Teve o seu encontro Com Jesus Com quantos anos? Eu tive meu encontro Com 18 anos Com 18 anos 18 anos O que que Eu queria que você falasse Um pouco dessa tua trajetória Assim do Elton Antes E no momento Que ele encontrou Jesus O que que foi importante Pra você Até falando Sobre essa vida De relacionamentos E aquilo que você vivia E o que você Passou a entender Tá Eu antes de Jesus Era um cretino Era um safado Brincando Brincando Mas é verdade Esse bilhete Bonitinho Mas ordem É Eu sempre tive Um pai Muito presente Meu pai Sempre me acompanhou Em tudo Na minha adolescência Só que meu pai Não era cristão A gente não era cristão E eu sempre fui um cara Que nunca me envolvi Com bebida Com droga Porque meu pai Sempre estava presente Sempre estava me cercando Sempre estava ali Me aconselhando Enchendo meu saco E tal Porém Meu pai Nunca me Deu algumas instruções Sobre mulher Sobre namoro Porque eu acho Que ele olhava E falava Ah meu filho vai bem Nessa área Então ele me deixou Livre e leve e solto E aí foi meu grande problema Porque em toda A minha adolescência O meu problema Era mulher Né E aí que vem O safato cretino E tudo mais Né E aí O padrão do mundo E aí eu vim Nessa construção Então quando eu estava lá No terceiro colegial No topo Indo para a faculdade Eu comecei a viver As experiências mais fortes Em relacionamento Então eu sempre fui um cara Que namorou muito Mas meus namoros Não duravam Eu era tão cretino Vou me expor aqui Tá bom? Posso me expor aqui? Todos nós Teve uma vez Que eu namorei Três meninas Ao mesmo tempo Você acha que isso ia durar? Não ia Porque em algum momento Eu ia errar, né? E eu errei Eu troquei o nome delas E aí Dentro disso A minha vida Era muito vazia Porque eu tentava preencher ela Com relacionamentos Então eu vim Com muitos namoros E aí Onde Jesus me encontrou Porque nessa época Quando eu estava indo para a faculdade No auge Meus amigos Me inventaram De começar a me levar Para o interior de São Paulo E nessa época Eu namorava E nessa época Minha mãe Se converteu E aí Eu era muito assim Porque a minha namorada Eu tratava ela como rainha Então algumas coisas Eu não invadia ela e tal Mas Quando eu deixava ela em casa Eu saia com meus camaradas Para a balada Para pegar outras Porque eu falava Ah, o que eu não vou fazer Qual eu faço com a outra Preserva a minha Mas isso é uma enganação, né? Porque do mesmo tempo Que eu traia a minha namorada Ela também me traia Então Era um ciclo E aí eu lembro Que nessa época Eu O pessoal começou a me levar Para o interior Minha mãe convertida E aí meu pai me obrigava A todo domingo de manhã A ir para a igreja Então eu Eu frequentei Uma igreja evangélica Mais ou menos Uns três anos Dos 15 Aos 18 Só frequentando Então eu entrava Todo domingo de manhã Assistia o culto Obrigado E saia E nunca ninguém Me falou nem oi Dentro da igreja Durante três anos Porque eu voltava Da balada Às seis horas da manhã Meu pai me pegava Pelos cabelos E falava Você vai para a igreja comigo Me colocava no carro E vinha E eu dormia Então eu fiquei nisso E eu lembro E eu lembro que Dentro dessa trajetória Eu vi a Carmen Lembro até hoje Olha só Olha o coração como era Eu vi ela passando Lá tinha um auditório Então eu vi ela passando Assim para o auditório Eu lembro Que eu bati o olho Não vou dar detalhe Porque senão eu vou alongar Mas daí foi uma briga Uma briga E fui para o acampamento Da igreja Onde eu odiei Foi tudo ruim Naquele acampamento Só que o Espírito Santo Me pegou lá Me pegou quando O pastor pregou Sobre consagração E aí isso mexeu muito comigo Porque eu não era consagrado A Deus A Deus E eu lembro que Eu sempre fui muito intenso Muito intenso Antes de me converter para o mal E aí eu lembro que Quando eu aceitei Jesus Eu fiz uma oração Dizendo para Deus Que eu seria intenso Para Ele também Amém E aí foi onde Reverteu E aí começou a entrar Muito forte o serviço Porque nessa época Que eu me converti Eu participei De todos os ministérios Possíveis da igreja Eu estava envolvido Em 12 ministérios Dentro da igreja Até dançar Eu dançava Não procurem no Youtube Eu quero ver essa aí É, é Cada um ministério Eu achei muito Muito chave Quando você Contou Esse momento Onde você falou assim Ó A minha namorada Eu preservava Eu preservava De certa forma Mas aí com outras pessoas Eu fazia isso E isso fala sobre uma coisa Que para a gente É presente Que é a aparência Né? Sim Porque com aquela Às vezes a gente pensa Que está relacionado A outro Ao que outro Está vendo Então você Fala assim Não, essa pessoa Eu vou poupá-la Às vezes é a sociedade Ou a igreja Tipo, não Essas pessoas Elas não vão saber disso Que acontece No oculto Mas a verdade É que o coração De amor de Deus Ele se importa Com você Igual o Alton comentou Mas era um vazio Que eu tinha Então não é sobre O que o outro Está vendo Ou o que está Aparente Mas é sobre Aquilo que Deus Está fazendo No seu coração E na sua vida Que vai ser A tua maneira De criar raízes Profundas Para Viver E para construir Uma família E dentro disso Foi muito forte Porque A transformação Comigo Ela não foi Gradativa Ela foi instantânea O tempo que eu aceitei Jesus A minha vida mudou Eu não sentia mais vontade De fazer tudo Que era ruim Eu já não fazia Já não falava palavrão Foi algo muito espiritual Sabe De um dia para o outro Eu já não conseguia mais Fazer o que eu fazia antes E aí Por isso que eu escrevi Aquela frase Porque daí Quando eu me converti E aí tem muita vida Com isso que você estava falando Eu fiquei tão apaixonado Por Jesus Tão apaixonado Por Jesus E tão ferido Eu estava tão destruído Por todos os relacionamentos Que eu tive Que eu orava Como o Paulo Orou Como a Leia falou aqui Eu lembro que eu ajoelhava E falava Pai Só com o teu amor Me basta Lembro isso Que eu falava O teu amor Me basta Eu não quero mais Ter relacionamento nenhum Eu não quero ter mais Nada com ninguém Porque o Senhor Me preenche 100% E aí eu lembro Que aí eu comecei A ser intenso Em todos os ministérios Eu conheci a carma E tal E quando eu coloco Que é um privilégio Porque Quando Deus Falou comigo Que eu não viveria só Que teria alguém Para mim E aí eu lembro Que foi num momento De igreja Todo mundo no chão Chorando E tal Eu havia chorando Me derramando E eu ouvi Deus dizer isso Para mim E quando eu abri os olhos Eu estava no chão Assim jogado E quando eu abri os olhos Eu olhei A Carmen Estava na minha frente Aí eu olhei para ela Assim e falei Eita O que é isso aqui Será? Gente, põe a foto deles Para mim Desses Desses fofos Em 2004 Então Carmen Enquanto ele vivia Tudo isso Eu estava lá Na escola dominical Fazendo uma listinha De como eu queria Que o homem de Deus Fosse para a minha vida E esse homem De fato Bloqueando pela cidade É Minha história É completamente Fora do padrão Carmen Só antes de Não quero interromper Mas interromper Tem uma caixinha Que você trouxe Que você achou Gente, a Carmen Chegou aqui hoje Com essa caixa O que é essa caixa? Fala pessoal É porque a gente que eu falando Nossa A Lê desafiou a gente A falar um pouquinho E tal E a nossa história A gente está até Que é nova Vai Não é tão velha assim Mas a nossa história É bem comprida E a gente lembrou Dessa caixa Acha que estava lá Guardada no sótão E aqui tem todas As cartinhas E fotos Que a gente fez Um para o outro Porque assim, gente Não existia Celular WhatsApp Nada A conversa era A gente ia para o culto Sem saber se ia ver A pessoa ou não Aí se a pessoa chegava A gente ficava trocando Bilhetinho Entre os amigos Entre a gente No culto e tal E está tudo aqui A gente guardou Essas coisas Os tempos Os tempos são outros Não tinha que caçar Se a gente abrir aqui Vai ter várias frases Mas tem uma em especial Pode passar A próxima frase É, eu vou ler para você Tem uma frase Que é a seguinte Nossa história Daria um bom livro De romance Drama E comédia Gerou filhos Tem um propósito E aquece Meu coração Essa foi É verdade Porque a gente já passou Por muita coisa De todos os gêneros Terror Romance Terror Até terror Sim Com certeza Mas é São É uma trajetória E acho que O relacionamento É muito O dispor De viver isso De pagar o preço De construir algo E no início De vocês Igual você falou Você Vive uma realidade O Elton outra E aí vocês se encontraram Naquele momento E uma das coisas Quando eu li Que o Elton falou Sobre favor e merecido Eu me lembrei muito Da graça de Deus E eu acredito Que uma das coisas Que a gente Representa Quando a gente fala Sobre relacionamentos Cristãos Sobre vida No corpo de Deus Seja qual for O relacionamento Mas com certeza Dentro de um casamento E dentro de um namoro É o olhar de graça De você olhar Outra pessoa E você enxergar Aquela pessoa Aos olhos Do que Deus Vê Isso que como família Da fé A gente tem que Encontrar uns nos outros E aí que foi muito forte Porque Quando eu encontrei Jesus Eu senti muito Esse amor De Deus por mim E aí quando Eu vi que Deus Tinha preparado A Carmen Para mim Eu me senti Totalmente Amado Ao quadrado Por quê? Porque com toda A minha trajetória Lixo Assim Com relacionamento Deus separou Uma mulher Para mim Que nunca Tinha namorado Que viveu Princípios E valores bíblicos Desde pequenininha Sempre na igreja Eu acho que o pecado O mais forte dela Foi chamar alguém De bobo Entendeu o que eu estou dizendo? Tipo assim Totalmente separada Separada E aí eu olhava Para ela E eu falava É sério Deus? Tipo Para mim? Tipo Eu? Eu mereço isso? Sabe? Então é por isso Que eu trato ela Como um presente de Deus Assim, sabe? Eu vejo que É algo muito Tipo Que eu não merecia Deixa eu ouvir o outro lado Então É Então Como que foi esse processo Para você? E assim Como que isso Ainda hoje É importante Dentro do relacionamento? Acho que é isso que eu quero Passar para o pessoal Assim, né? Tanto no namoro Como no casamento Sim É E de fato Eu era muito mais nova Eu vivia uma outra realidade Na igreja Desde pequena E E realmente A gente começou Com muita amizade Assim Não tinha nada a ver A gente tinha o mesmo círculo De amigos Mesma igreja Ele chegou na igreja Eu já estava na igreja Enfim Era só Amigos, né? E aí Começam a acontecer Essas coisas Nossos amigos Precisarem da gente A gente ter que se unir Para poder Estar ali, né? Com a galera E poder ajudar eles E tudo mais Só que Lá para frente Quando começou a surgir Um sentimento Deus desafiou A fazer O Elton A ter uma atitude Muito corajosa Porque geralmente Quando você quer conquistar Alguém O que você vai falar? Suas melhores qualidades, né? Você vai chegar E querer mostrar O seu melhor lado Para a pessoa Só que Também Num momento Lá Num culto De jovens Enfim Deus desafiou ele A chegar Para mim E contar tudo O que ele já tinha feito De errado Todas essas coisas E tal E aí Ele chegou até mim Acho que já esperando Falando Nossa, acho que ela não vai querer Nem ser mais minha amiga Depois disso Mas eu vou fazer O que Deus está me pedindo Ele foi Falou Posso conversar com você? Aí pode Então É Eu estou aqui quebrantado Deus está falando comigo Que eu preciso Te contar algumas coisas E aí ele Vlumitou todas as coisas Listou Listou É Aí eu lembro Que eu pedi um minuto Eu falei assim Eu posso só ir no banheiro Rapidinho? E fui orar Porque eu falei Eu sentei Eu lembro que eu sentei Assim do vaso Eu falei Deus O que eu faço Com tudo isso Eu não esperava por isso Só que eu já tinha Um sentimento E aí eu orei Terminei de orar E eu senti uma paz Muito grande Eu falei assim Está tudo bem Se Deus não condena ele Quem sou eu Para condená-lo? É isso Deus trouxe ele até aqui Para ser transformado De todas essas coisas E quem sabe A gente construiu Uma coisa diferente De tudo isso Aí eu voltei Virei para ele Falei Posso falar com você? Ele pode Já chorando Falei Se Deus não te condena Quem sou eu Para te condenar? Eu não sou melhor Que você Por estar aqui na igreja Por não ter Eu tive outra realidade Talvez se eu tivesse No mesmo ambiente Que você Eu teria feito As mesmas coisas Deus sabe o que faz Você está disposto Você está arrependido Você quer mudar tudo Não, eu quero Então vamos combinar junto Vamos ver Aí o que Deus vai fazer E Deus transformou Foi muito lindo Ver Deus transformando Cada área da vida dele E poder estar do lado dele Ajudando É Obrigada 15 anos de Põe a foto do atual deles Por favor E a gente teve essa questão Da minha idade também Deus Deus Às vezes eu fico pensando Eu falo Nossa, por que eu tive que encontrar ele Tão cedo Na hora parecia assim Uma punição Mas não foi Porque Diferente das pessoas Que geralmente encontram Do amor Da vida mais tarde Eu tinha 13 anos de idade Eu era muito nova E aí Eu não poderia namorar Não poderia fazer nada A gente descobriu um sentimento E não poderia fazer nada Com aquele sentimento Mas foi muito importante isso Porque a gente foi levado Ao caminho da obediência Da amizade Porque a gente teve que Mesmo com o sentimento Aí durante 3, 4 anos Eu ser mais velha A gente, né Ele Foi importante pra ele Se desprender De toda essa cultura Esses valores Deus transformar Pra daí Lá Pros 16, 17 anos A gente de fato Conversar E conversar Com os nossos pais E a nossa liderança Nos entender E permitir E aí a gente começar E também como a Raquel Falou Eu não tinha experiência Nenhuma E ele só tinha a experiência Que era oposta A bíblica Então a gente também Teve que construir isso De tipo Nossa, então como é que é? Vamos aqui Lendo, orando E recomeçando E construindo isso É lindo que Deus Ele é um Deus De recomeço Deus Ele é um Deus De novas histórias E ele tem um amor gigante Por nós O Elton me perguntou Qual a expectativa Pra esse culto? Eu falei Que a alegria de Deus Enche o nosso coração E que a revelação dele Enche a nossa vida A gente vai ter que encerrar Nossa conversa aqui Infelizmente Mas Essa frase que a Carmen falou Ficou no meu coração Ela falou Se Deus não te condena Quem sou eu pra fazer isso? Talvez você ouviu Essa nossa conversa aqui E expectativas Foram geradas No seu coração Talvez a vontade De fazer diferente Do que você tem feito Até aqui E eu quero te dizer Que existe graça de Deus Pra que você viva isso Deus Ele é um Deus Que Ele não expõe a gente A uma realidade Que Ele não possa Nos dar condições De viver essa realidade E eu creio nisso Então A gente quer orar Por você Nessa manhã Eu vou pedir pra Um casal Quem sentir Orar pelos casais E pra outro Orar pelos solteiros Pra propósito de Deus E pra que a gente possa Honrar a Deus Com a nossa vida E ser cheio do amor dEle Independente Do tempo E ocasião Em que você se encontra Nessa manhã Amém? Se você pode Pode abaixar sua cabeça Fechar seus olhos Estender suas mãos Pro Senhor Nós vamos orar Oh Espírito Santo De Deus Oh Pai Aqui Senhor Nós apresentamos Oh Pai Todos os solteiros Que estão aqui hoje Senhor Pai eu sei o quanto Cada história Pro Senhor É importante Eu sei oh Pai Que as vezes Até neste momento Talvez a nossa história As nossas decisões Tem ido por um lugar No qual não é a Tua vontade Mas aqui nesta manhã Senhor Nós queremos entregar Nós queremos orar Nós sabemos oh Pai Que assim como O Senhor fez na minha vida Senhor O Senhor pode fazer aqui também Pai então venha derramar Senhor Venha derramar oh Pai O Teu amor O Teu amor Senhor Sobre esses corações Oh Pai Trazendo Senhor Paz Trazendo sabedoria Oh Pai Que todos os solteiros aqui Senhor Possam aproveitar Este momento Que eles estão vivendo Oh Pai Que eles possam Senhor Se conectar oh Pai Ao máximo as pessoas Que eles possam Senhor Frutificar neste tempo Oh Pai Porque ser solteiro Oh Pai Não é algo ruim É algo bom Nós entendemos oh Pai Que é uma etapa No qual o Senhor Faz nós amadurecermos Faz nós conquistarmos coisas Faz nós avançarmos em situações e áreas da nossa vida Senhor Por isso eu te peço no nome de Jesus No nome de Jesus Que o Senhor possa trazer paz Que o Senhor possa trazer direcionamento Senhor Que o Senhor possa trazer oh Pai santidade Oh Pai Que o Senhor possa trazer oh Pai Uma paixão por Ti Senhor Ainda maior Senhor Porque a Tua palavra nos diz que quando nós cuidamos das Tuas coisas O Senhor cuida das nossas E seja assim na vida deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor eu te peço pela vida dos casais Pai Deus que o Senhor renove a paixão Deus Que o Senhor renove a aliança que foi feita Deus Que é tão prejudicada Pai Traz de novo Deus Aquela paixão Deus Aquela paixão Deus Aonde nós cruzávamos São Paulo Aonde nós cruzávamos um estado Aonde nós pegávamos um avião Deus E tínhamos o frio na barriga de estar juntos Pai E se isso se perdeu Pai Eu peço que o Senhor renove agora Pai E Deus todas as brechas nos casamentos Pai Sejam fechadas Senhor Porque o Senhor tem bênçãos Deus O Senhor tem vida Pai O Senhor tem família O Senhor tem bens geracionais Pai O Senhor tem filhos e filhas Senhor Sendo gerados através dessas famílias Pai O Senhor tem um modelo Papai De família Senhor Então Deus eu oro agora contra Deus Todo o Espírito que quer Deus Trazer separação, divórcio Todo o Espírito de confusão Deus Que atua Deus Nas nossas mentes Deus Pai nós temos que ter humildade Deus De entender que nós sim somos Deus Atacados em pensamentos Pai Mas que esses pensamentos Deus Podem ser removidos Pai Porque nós escolhemos Nós selecionamos aquilo que vai criar raiz na nossa mente Nós escolhemos aquilo que vai criar raiz no nosso coração Então agora em autoridade do seu nome Eu lanço fora Deus Todos os pensamentos que vão contra o casamento E Deus que tudo aquilo que o Senhor tem para os casais Pai Venham agora criar raiz Jesus Gerar fruto Pai E que essa seja uma igreja conhecida Deus Que casa pessoas E que casamentos perduram Pai E não uma igreja que gera divórcio Senhor Eu repreendo agora todo divórcio Senhor Todo casal que dorme com briga Deus Agora Deus Que o tempo de resposta Deus Que é um dia inteiro de nariz torcido Agora seja reduzido para 5 segundos Deus Aonde nós vamos ter a humildade de pedir perdão Nós não vamos esperar o outro Deus Pedir perdão Mas nós vamos ter a iniciativa de pedir perdão Deus Em nome de Jesus Jesus eu quero orar agora por coragem e ousadia Para aqueles que precisam Deus terminar um relacionamento Para aqueles que precisam colocar a casa em ordem Deus nós banimos o medo da solidão E nós declaramos realmente cada coração Cheio hoje do seu amor Deus e da certeza de que somos família E temos um lugar para pertencer em Ti Em nome de Jesus Amém Amém